Steel frame e umidade. Você está com problemas de umidade no steel frame? Não sabe o que resolver? Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Bem-vindo ao mundo do steel frame. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre um tema que a galera fica meio receosa. Quando eles estão sabendo de aço com água e corrói, dá ruim. Primeiro ponto muito importante que eu vou deixar claro pra você. O steel frame, todo ele tem uma proteção galvânica que a gente fala. Os nossos perfis são galvanizados, eles são protegidos com zinco. O zinco ele fica revestindo o nosso perfil de aço e a gente chama ele de um material de sacrifício. Por quê? Ele, diferentemente de outros materiais tipo, se a gente pensar, o alumínio e o inox, eles são muito resistentes também à umidade, a gente sabe disso. Mas eles não se sacrificam em pró do aço. O que isso quer dizer? O zinco, ele faz como se fosse uma cicatrização no aço. Toda vez que o aço, ele é perfurado toda vez que a gente arranha toda vez que a gente corta ele, o zinco vai e faz uma cicatrização daquela área não deixando o nosso perfil começar a corroer. Quanto que se eu tenho proteções à base de alumínio proteções de inox, por exemplo, o que que acontece? não temos essa cicatrização. Então a gente tem essa grande vantagem que o nosso perfil é galvanizado. E você não se precisa se preocupar se ele tá em contato com água, com umidade. Só pra você ter uma ideia, as telhas, sabe telha de cobertura? Também são feitas à base de aço galvanizado. Se aquele aço pode ficar lá pegando só em chuva direto e não corrói, o nosso perfil também, né? Agora, se você tiver com umidade, amigo, vamos tratar isso aí. Você tá com problema de alguma infiltração, você tem algum tubo estourado, tá subindo umidade por capilaridade na fundação, são várias outras preocupações que aí sim você tem que ter e ficar-se atento na sua obra. Tá com problemas de água na sua construção? Não se preocupa, o seu aço não vai enferrujar. Agora o que eu quero falar com você que é muito importante. Se você ainda não tá na minha lista VIP de WhatsApp, não deixa de clicar aqui embaixo no link do descritivo, porque lá a gente passa informações, a gente passa novidades constantemente pra você. Além da gente falar sobre novidades, novas turmas de cursos, lançamentos e várias outras coisas. Se você também ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa aquele likezinho. E se por acaso você falou, caraca, não sabia de nada disso, pra mim é aço que eu roia fácil, fácil, deixa aqui nos comentários pra mim. Fechou? Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.